Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a Volkswagen Saveiro 2021 e a Renault Duster Orochi 2021 por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em nosso canal vá nessa parte onde está escrito inscrever-se clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade a Volkswagen Saveiro 2021 chegando as versões robuste cabine simples robuste cabine dupla trendline cabine simples e cross cabine dupla e pode ser comprada nas cores azul prata Sirius branco cristal preto ninja ou vermelho flash o Renault Duster Orochi 2021 chegando as versões expression dynamic e express e pode ser comprada nas cores vermelho vivo branco glaciar a Volkswagen Saveiro 2021 chega com duas opções de motores ambos 1.6 o EA111 e o EA211 este motor EA111 tem tem 104 cavalos de potência coetanol e 101 com gasolina tem 15,6 kgfm de torque coetanol e 15,4 com gasolina faz em média 7,6 km por litro na cidade coetanol e 8,6 na estrada enquanto que com gasolina é 10,9 km por litro na cidade e 12,1 na estrada acelera 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 de 0 a 100 em 10,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 172 km por hora já o motor EA211 já o motor EA211 tem 120 cavalos de potência coetanol e 110 com gasolina tem 16,8 kgfm de torque coetanol e 15,8 com gasolina faz em média 7,2 km por litro na cidade coetanol e 8,6 na estrada enquanto que com gasolina é 10,4 km por litro na estrada acelera de 0 a 100 em 10 segundos e tem uma velocidade máxima de 181 km por hora a Renault Duster Orochi 2021 chega com duas opções de motores o 1.6 e o 2.0 este motor 1.6 tem 120 cavalos de potência coetanol e 118 com gasolina tem 16,2 kgfm de torque coetanol e 10,8 com gasolina tem 16,2 kgfm de torque coetanol e 10,8 com gasolina e 7,7 na estrada enquanto que com gasolina é 11,1 km por litro na cidade e 11,2 na estrada acelera de 0 a 100 em 12,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 161 km por hora já o motor 2.0 tem 148 cavalos de potência coetanol e 143 com gasolina tem 20,9 kgfm de torque coetanol e 20,2 com gasolina faz em média 7 km por litro na cidade coetanol e 7,4 na estrada enquanto que com gasolina é 10 km por litro na cidade e 10,9 na estrada acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora as medidas da volkswagen savel 2021 cabine dupla são comprimento 4,49 metros entre eixos 2,75 metros largura 1,72 metros altura 1,56 metros tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade da caçamba é de 580 litros carga útil 607 kg já a cabine simples tem uma caçamba para 924 litros e carga útil 712 kg vem com freios a disco nas 4 rodas rodas de 15 polegadas transmissão manual de 5 marchas direção pode ser mecânica ou hidráulica as medidas da Renault Duster Orochi 2021 são comprimento 4,69 metros entre eixos 2,82 metros largura 1,82 metros altura 1,69 metros tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade da caçamba é para 683 litros carga útil 650 kg vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira rodas de 16 polegadas direção eletro-hidráulica tração dianteira principais itens de série da volkswagen saveiro 2021 versão cross são ABS com função off-road controle eletrônico de estabilidade e distribuição eletrônica de frenagem alerta de frenagem de emergência assistente partida em subida computador de bordo com várias funções esquilés sensor de estacionamento indicador de controle de pressão 2 airbags passageiro e motorista 4 luzes de leitura 4 alto-falantes e 2 twitter alerta sonoro visual de não utilização de cinto de segurança do motorista alça de segurança no teto para o passageiro antena no teto ar-condicionado com filtro de pólen e poeira bagageiro longitudinal no teto banco do motorista com ajuste de altura banco traseiro para 3 passageiros e 3 apoio de cabeça chave tipo canivete cinto de segurança dianteiro com pré-atensionador cinto de segurança traseiro 3 de 3 pontos inclusive o central coluna central externa com aplique preto coluna de direção com ajuste de altura e profundidade console central com porta-copos câmera de ré desembastador do vidro traseiro espelho de visor externo de segurança anti-ofuscante automático espelho de visor externo eletricamente ajustável com função titidon do lado do passageiro espelho de visor externo com luz de indicador de direção integrada faróis auxiliares com tripla função neblina longo alcance e conversão estática gancho para amarração de carga na caçamba grade de proteção janela traseira iluminação da caçamba janela laterais traseiras basculante lanterna de neblina lanterna traseira escurecida backlight moldura lateral cross moldura nas caixas de roda e soleiras painel instrumento com contagiro velocímetro e marcador de nível de combustível para sol com espelho iluminado para motorista e passageiro pedaleiras esportivas porta revista no encontro dos bancos dianteiros regulador eletrônico de velocidade revestimento dos bancos em couro sistema de som touchscreen compositor touch e ap connect suporte para celular temporizador do limpador do parabrisa com sensor de luz chuva tomada de 12 volts travamento elétrico das portas vidros elétricos e volante de direção multifuncional em couro principais itens de série da Renault Duster Orochi versão dinamic 2021 são ar condicionado capota marítima computador de bordo com 10 funções tomada de 12 volts função eco mode indicador de troca de marchas luz de leitura do passageiro para sol do motorista com espelho de cortesia piloto automático com regulador e limitador de velocidade protetor de caçamba relógio digital retrovisores externo com regulagem elétrica sensor de estacionamento traseiro travas elétricas vidros dianteiros e traseiros elétricos volante com regulagem de altura volante com revestimento em couro natural e sintético alargador de paralama banco com revestimento em couro natural e sintético barra de teto longitudinal extensor de caçamba maçanetas externo na cor da calçaria proteção frontal santo antônio 4 alto-falantes comando de áudio celular na coluna de direção conexão bluetooth para áudio e telefone rádio mp3 4 alto-falantes conexão usb ipod e auxiliar sistema multimídia média evolutivo com tela de 7 polegadas espelhamento android auto e ap car player airbag duplo alarme perimétrico alerta de cinto de segurança faróis de neblina freios abs e bd grade de proteção do vidro traseiro e isofix alguns desses itens estão presentes no pack outsider a volkswagen saveiro cabine simples robust 2021 com motor 1.6 com 104 cavalos sai a partir de 54.890 reais já a versão robust cabine dupla com motor de 104 cavalos sai a partir de 68.490 reais a versão trendline cabine simples com motor de 104 cavalos sai a partir de 67.290 reais a versão cross cabine dupla com motor de 120 cavalos sai a partir de 68.690 reais a Renault Duster Auroc 2021 versão express com motor 1.6 e transmissão manual sai a partir de 69.590 reais já a versão expressão com motor 1.6 e transmissão manual sai a partir de 77.590 reais a versão dinamic com motor 1.6 e transmissão manual sai a partir de 80.690 reais já a versão dinamic com motor 2.0 e transmissão automática sai a partir de 86.790 reais a versão dinamic com motor 2.0 e transmissão manual sai a partir de 82.690 reais então é isso aí pessoal eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste comparativo entre a Volkswagen Saveiro 2021 e a Renault Duster Auroc 2021 a sua opinião é muito importante para o nosso canal escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada tá é só clicar no vídeo e assistir se você gostou deste vídeo dá uma compartilhada inscreva-se em nosso canal dá uma curtida aí no YouTube ok que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade brigadão